Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Hobbit Estou aqui onde eu parei no último episódio E vamos dar continuidade a história, né? Desbloqueamos uma parte nova do mapa aqui A gente ainda não tinha vindo Na região mais mística, né? Vamos continuar explorando essa região aqui Agora a gente tem que saltar para cá Ae, abrimos Esse local, agora a gente tem uma passagem Eita, está tudo Mudou tudo aqui Esse aqui já caiu, não era para ter caído ainda Eu acho Mas já pegamos a vida No episódio anterior Vamos só verificar o que a gente consegue fazer aqui Que eu não olhei, né? No episódio passado É, temos uns bichinhos aqui que a gente pode matar Matamos eles Vamos dar explorada aqui, ver o que a gente consegue achar A gente vai ter que escalar É, aqui ó Ai, ai Vamos ter que subir de novo É, pelo menos já eliminamos esse bichinho chato aqui A gente pode vir para cá A gente pode vir para cá Boa Acho que era isso que a gente tinha que fazer aqui, né? Vamos matar esse bichinho aqui Boa, explodiram Agora vamos escalar aqui Aqui tem um save game Um lugar para a gente interagir Vamos recolher Vai ser moeda? É Estamos com 207 moedas A gente ainda tem que voltar lá Na nossa base para gastar isso Conseguimos mais umas moedinhas aqui Vamos ver esse caminho aqui O que a gente tem que fazer é Deixa eu vir aqui Pula para cá Salta para cá Deixa eu descer aqui E Ok, temos um Teleporte para cá Para essa região Eita Aqui é onde que está Que nisso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matei um Bota só mais um Ai 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 Vamos lá Vamos lá Opa Opa Toma não esperar sumir isso daqui O poison ali Podemos interagir aqui Ó, abrimos uma escada, uma passagem pra cá, aqui, a gente podia subir aqui né, ai ai, caramba. Calma aí que a gente já volta pra lá, fazer esse trajeto aqui, e já estamos de volta, deve ter uma passagem aqui né, pra cá. Que porra de bicho é esse aqui? Ah, não vai dar pra interagir com eles. Opa! Mais um cristal de energia, agora faltam dois. É, ali não tem nada pra mexer. Acho que pra cá, olha. E ai, pra onde que é agora, será que é pra... Não tem nada ali. Será que nem pode pra lá? Não tem nada ali, né? Não tem nada ali. É, aliás. Bom, vamos checar aqui. Vamos entrar nesse lugar aqui primeiro. Vamos ver se ele... É, parece que ele não nada. Vamos ter que secar a água daqui. Opa, tem um negócio girando aqui. Ah não, ele nada assim. Só que não tem nada pra fazer aqui, enquanto ele tá nadando. Esse negócio é fular aqui, realmente. Tem que interagir aqui agora. Tem que ir só pra cá. Save game. Mais um local pra gente subir. Não tem nada aqui. Oh, dificuldade de subir aqui, hein, rapaz. É, vamos pegar um item. Secreto. Soco no chão. Acerte o chão e repele os inimigos. Esse aqui é bom. Agora a gente tem que subir aqui. Vamos lá. Ah, erramos. Ah, erramos. Agora a gente acerta. Não. Acho que eu vou ter que pular. O chão na ponta aqui. Caramba. É difícil com esse negócio se movendo. Ainda tem que ser no momento certo pra pular. Não exatamente assim, né? Ae, conseguimos. Ae, conseguimos. Não foi tão difícil. O que a gente vai fazer aqui? Tem um lugarzinho aqui. Aqui. Não tem nada. Tem um lugarzinho aqui. O que... Ae. Eita. Libertamos alguma coisa aqui. Nossa, agora temos que viajar para o outro lado do... Essa região... Ah, está lá na festa aqui. Parece que limpamos a área daqueles bichos lá. Pelo menos nesse lugar. Vamos descer aqui, vamos ver o que a gente acha aqui. E a gente está desbloqueando. Opa, mais uma peça. Acho que eu não vou vir para cá ainda. Vamos ver o que a gente consegue resolver lá naquela região que a gente estava. Vamos só checar se não tem mais nenhuma... Ah, aqui é aquele lugar em que a gente estava lá. Se a gente subir aqui também... A gente chega lá também, não é? Vamos ver, cadê? Essa entrada aqui, né? Isso. Só que a gente está aqui no topo. Aqui no topo eu não tenho nada para fazer, realmente. Então, acho que é melhor a gente voltar e entrar lá por baixo. Que é bem mais rápida. Nossa, mas está purificado realmente aqui, ó. No último vídeo, isso aqui estava cheio daqueles bichos estranhos. E agora está assim. Limpo. Isso é bom. Vamos vir para cá, que tem aquela outra entrada aqui em desbloque. Se eu não me engano, foi no vídeo passado também. Não, não tem nada aqui. Tem que desbloquear isso daqui, mas não sei como ainda. Cadê? Cadê? Tem alguma coisa aqui? Não. Ai! Não esperava falar uma parada, não. Ah, é aqui, ó. Esse lugar. Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Hum, é outro robô daquele. É, falta só um agora. E acho que era só isso. O mesmo que a gente tinha que pegar ali. É, parece que era só isso mesmo que a gente tinha que pegar ali. Essa área aqui, eu não lembro dela. Ah, lembrei. Vamos explorar aqui, vamos ver o que a gente acha mais para cá. Vamos lá, hein? Vamos lá. Boa! Tomou, bicho! Se aquilo não vou bater nele, ele não é uma beaça. Acho que aqui o B.O. é lá em cima. Deixa eu limpar essa área aqui de baixo. A gente já pode voltar. Vamos voltar todo aquele trajeto lá. Ai, caramba! Qual foi, Panta? Só ameaça, não. Olha que eu te corto pela raiz, hein? Qual que é o trajeto que a gente tem que fazer agora? Eita, esse bicho aqui não estava aqui antes. Ok, matamos ele. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e comente aqui embaixo o que vocês estão achando da série. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!